Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Olá, sejam muito bem-vindos. Muita tinta tem corrido nos jornais e revistas sobre o trágico acidente que vitimou Sara Carreira. Atualmente, as mais recentes notícias apontam Ivo Lucas, condutor do veículo no qual se encontrava Sara, no momento do acidente, como culpado de homicídio negligente. Contudo, Tónia Carreira, pai da cantora, sempre afirmou que não iria julgar Ivo pelo seu envolvimento no acidente, assinalando que este sempre a tratou bem, enquanto estiveram juntos. E essa postura ficou ainda mais visível, quando no final da Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, ambos se abraçaram, numa altura em que todos os artistas estavam unidos em palco a cantar o hino da associação. Segundo o site da Flash, citando fonte próxima da família, sabe-se agora que Ivo foi bem recebido pela família à chegada à Gala. Está tudo bem entre eles. No dia da Gala, inclusive, o Ivo chegou aos vestidores durante a tarde de ensaios, sozinho, e foi bem recebido por todos, pais e irmãos de Sara. Estão tristes, mas não o abandonaram. Se gostaram deste conteúdo, deixem o vosso comentário. O vosso comentário é realmente importante para nós. Muito obrigada por assistir.